Oi, Coutis! Oi, Coutis! Canta pra mim, canta! Cacacacó, cacacacó! Cacacacó! Vem cá, vem! Vem cá! Deixa eu fazer a carinha em você, vem! Cacacacó, cacacó, cacacó! Cacacacó, vem cá, Su! Vem cá! Não sei se tem ração aqui! Ih, tem que ter mais ração! Tem que ter mais ração, né? Isso, vem cá cantar pra mim! Não, não vai ração com isso, né? Cacacacó! Vem! Cacacacó! Cacacacó! Coutis! Vem cá, vem! Como é que você medrosa, Su? Desconfiada! Cacacacó, cacacó! Cacacacó! Nada, vem cá, vem! Cacó! Coutis! Eles são muito bonitas, mas... Tão todo medo! Vem cá, deixa eu fazer carinha no senso! Vocês são tudo muito tímidas! É, agora vocês veem, né? Vocês gostaram disso, né? Hã? Hã? Olha, gente! Que vontade de passar a mão nesse escute! Mas não deixa! Não! Vocês querem comer, né? Comer vocês querem! Deixa eu passar a mão, vocês não deixam, né? Toma! Espetitinha! Acabou! Cococó! 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 Cococó, é! Fala pra mim, seu cococó! Cocococó! Cocococó! Vamos comer mais, vamos! Deixa eu sentar aqui! Esfameadas! Vocês estão comendo demais! Desse jeito não é quem aguenta! Tem que dar folha mesmo, que... Não há ração que chega todo dia, tem que pôr ração pra vocês! Cadê os ovos, ó? Quer saber dos ovos! Ovos que é bom? Neca! Neca! Cocococó! Cocococó! É a Maria! Filomena! A Laura! É a... É a cor! As galinhas da família! A família toda tem galinha aqui! Mas sobra só pra mim cuidar, né? Só eu que cuido das cutes! Se não é eu pra dar trato pra as cutes! Ó, coitada das cutes! Tá tudo faminta! Tá tudo com fome, meu Deus! É, acho melhor ir lá buscar a ração pra vocês! Porque isso aí não vai encher papo não, né? Isso não é esse papo! Não é esse! Vem cá, sua! Vocês querem só comer carinho que é bom, vocês não deixam fazer, né? Vem cá! Anda! Mais uma foinha! Só mais essa! Depois eu vou buscar a ração pra vocês! Milho! Vocês gostam de milho, né? Deixa eu ver! Vocês vão botar ovo! Tem que botar ovo bonito! Ai, meu dedo! Meu dedo! Não! Deixa eu fazer carinho aí! Deixa eu fazer carinho! Carinho! Vem cá! Deixa eu fazer carinho! Acesse! Tá bom! Vamos lá buscar a ração! Vocês querem ração? Quer? Vocês querem ração? Fala vocês querem ração! Se vocês não falarem eu não trago! Canta pra mim! Canta! Cococó! Cococó! Tá! Eu vou lá buscar a ração! Tchauzinho! Já volto! Fica aí que eu já volto! Não adianta vir atrás de mim não! É! Vou lá e já volto! Não vai sair não só! Fica aí! Vou só buscar a ração! Linda! Boca! Boca! Isso! Boca! Ração! Pra lá com isso? Isso! Cone ração! Deixa eu fazer carinho! Deixa eu fazer carinho! E você? Quer não caindo comer? O que vocês querem? Fala o que vocês querem? Vocês não querem ração não? O que vocês querem? Só tem ração. Tem mim, não. É só ração. O que vocês querem um dia? Mas que coisa linda. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. É co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Meu dedo, não. Ah, não é suco. O que você quer? Co-co-co-co-co-co. É um co-co-co-co-co-co. Vocês ficam tão felizes quando eu venho aqui, né? Fica tudo feliz quando eu venho aqui. Tá tudo cantando pra mim. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Não é co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Tá na hora de encolherar, não. Ainda tá de dia. O sol ainda tá quente, precisa de encolherar. O que vocês querem, né? O que vocês querem? Vocês não querem ração? Vocês querem folha, né? Folha o que vocês querem, né? O que vocês querem? Oi, Coutinho. Onde você vai? Você quer folha, né? Essa você não gosta, né? Não, essa não. Essa é ruim. Essa é ruim, né? Essa é ruim. Você gosta dessa, né? Essa é ruim, né? Essa é ruim, né? Se inscreva no canal.